E você falou aí da maldição da faixa azul, né? Por que tu acha que isso acontece, hein? Cara, porque é o seguinte, na minha época, pelo menos, lá atrás, quando eu era faixa azul, a faixa azul era um gol. A faixa azul era, assim, um objetivo. E eu achava, pô, eu lembro que na minha época no colégio, que era faixa azul de jiu-jitsu, pô, era brabo. Já dava até aula. Faixa arroz, você batia continência. Faixa marrom, você botava foto na parede, caramba. E preta mesmo, era alien. Tinha, praticamente. Então, o faixa azul da minha época tinha muito valor. Hoje, na minha academia aqui na Fight Sport, tem mais faixa preta do que faixa azul treinando. Muito mais. Tipo o dobro, faixa preta no tatame de competição do que faixa azul. Então, isso aí, assim, eu acho que muita gente... E a faixa azul, pelo menos no Carson Grace, a faixa azul era a faixa mais longa, né? O pessoal ficava muito tempo pra mudar pra roxa. E aí E aí E aí